Porque, na verdade, essa é uma live especial que eu tô realizando aí por causa da maratona Fundamentos da Medicina Chinesa que está no ar aí esta semana, né? Então, como a gente tá fazendo a maratona, eu resolvi fazer uma live aí na quinta-feira também pra dar mais conteúdo pra vocês, porque esse é o momento de dar mesmo, eu quero oferecer o que eu sei dentro do tempo que a gente tem disponível, dentro aí dessa quantidade de meses que eu tô conectando com vocês através da internet, né? E eu tenho esse compromisso de fazer essa live semanal toda terça-feira, às 20 horas e 45 minutos Esta semana, a live está sendo às 20 horas e 30, por causa da maratona, tá bom? Então, quem tá aqui comigo... Ok, agora tem conexão aqui comigo através do YouTube, tá vendo? Porque é sempre importante Eu sei que esse início de live é enrolado, eu preciso saber se tá tudo bem, se a conexão tá acontecendo Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, quando eu vejo que não tem ninguém assistindo, eu já fico preocupada E aí, agora sim, vai dar certo Gente, então, caso a live não ocorra pelo YouTube, por uma questão de sinal aí de internet A gente vai sempre dar continuidade na live através do Instagram, tá bom? Agora sim, o pessoal tá voltando aqui pro YouTube, tava com um probleminha aqui Olha, como vocês estão vendo, eu tô aqui Não estou no meu real ambiente, não estou no meu cenário, não estou no meu escritório Tô no quarto emprestado do meu cunhado, quero mandar um beijo pra ele Meu cunhado, Kleberson Menezes Obrigado por me emprestar o seu quarto Me emprestar aqui, né? Te fazer sair aqui do seu cantinho Pra que eu possa realizar essa live Afinal, eu também tenho esse compromisso todo aqui com vocês, tá? Então, eu faço questão de estar presente, tá? Nessa quinta-feira, terça-feira passada Então, é isso, gente Olha, eu preparei esse conteúdo de hoje Onde eu falei assim, quem tá aqui sabe, né? Que o tema da live Deixa eu ver aqui um pouquinho Que eu acho que assim fica melhor pra vocês É, aqui Olha, o tema da live de hoje Eu preparei esse assunto, né? Que a gente chama, que eu chamei Particularmente de características de um acupunturista de nível mediano, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Como assim nível mediano, né? Então, é o seguinte A gente tem vários tipos de acupuntores, de terapeutas Tem aquele acupuntor que de nível elevado, tá? Aquele que segue aqueles dez passos Que a gente falou lá na live de terça-feira passada Que estuda a medicina chinesa a fundo Estudos clássicos Tem bons mestres Boas referências Consegue fazer uma análise da sua própria experiência clínica, né? E com isso ele atinge resultados fantásticos na sua clínica Ele consegue ser ousado E ser ousado significa que ele usa apenas um, dois, poucos acupuntos E consegue resultados fantásticos Agora, o seguinte Existe um outro tipo de terapeuta Existem três tipos de terapeuta Existe o terapeuta de nível elevado O terapeuta de nível mediano E um terapeuta de baixo nível O terapeuta de baixo nível É aquele terapeuta Que por mais que ele tenha boa vontade Por mais que ele seja uma pessoa benevolente Que ele seja uma pessoa caridosa Que ele seja uma pessoa bondosa Que ele seja uma pessoa altruísta Que ele tenha toda a boa vontade do mundo Ele não consegue ter resultados na sua prática clínica E isso pode ser por causa de vários motivos, tá? Que eu nem quero entrar em detalhes aqui Acontece que existe também esse tipo de terapeuta Pode ser que com persistência Um dia ele chegue lá Ele consiga realmente começar A partir de um certo momento da vida dele A ter resultados eficazes Mas pode ser que ele seja pra sempre Esse terapeuta de baixo nível Baixo nível no sentido De que não tem resultado na prática clínica dele Não tem resultado Quando tem É por sorte Sem querer Ele colocou a agulha no ponto certo Certo? Pode acontecer essas duas coisas E agora Tem esse terapeuta aqui Que eu tô chamando de nível mediano Tá? Então ele é um bom terapeuta Ele tem resultados na prática clínica dele Mas ele tá a um passo A um pequeno passo Deixa eu ajeitar aqui pra vocês não enxergaram Ele tá a um pequeno passo De conseguir atingir excelentes resultados na clínica dele Tá? E aí a gente vai fazer essa análise junto Então como seria essa pessoa Esse terapeuta Que tem lá Uma agenda Que tem alguns pacientes Ele até consegue resultados Às vezes não consegue Nem todo mundo faz Fecha o pacote Termina o pacote Com 10 sessões Não conseguiu ajudar aquela pessoa Ou tirou metade da dor Mas a pessoa também não sente o paciente Não sente tanta confiança Acaba abandonando o tratamento Tem ou não tem? Quem é que tá aqui Que nunca passou por essa fase Na sua clínica Talvez no início Quando a gente não tinha tanta experiência Talvez quando fosse aluno ainda Do curso de pós-graduação E já começou a fazer atendimentos E acontecia isso Porque a gente como aluno A gente não tem tanta segurança A gente não sabe exatamente Como avaliar O que observar Não sabe como tratar o paciente E aí acontece isso Normal, né? No início É normal Tá? Então se você tá aqui nessa live Hoje E você quer muito Melhorar aí a sua A sua clínica Aumentar a qualidade Dos seus atendimentos Pra que você possa sim Ajudar um número muito maior De pessoas Né? A pessoa tá ali É o seu trabalho Ela pagou Pra você E óbvio que Você vai querer Dar o seu melhor Pra atender aquele paciente Não é verdade? Bom Então Dito tudo isso Este paciente mediano Que eu acredito que Que é O que A maioria de nós Nós que estamos aqui agora É onde A gente se encaixa Né? A maioria A gente tem essa característica A gente consegue De dez atendimentos A gente tem resultados positivos Em cinco Né? Cinquenta por cento Certo? Então A grande maioria das pessoas Se encaixa Nesse Terapeuta Que eu tô chamando aí De nível mediano E qual é O grande passo Que você precisa dar Pra aumentar A eficácia Dos seus tratamentos Qual é O grande passo Alguém consegue Me dizer Qual é O grande passo Infelizmente Às vezes aqui Tô vendo aqui Que no Youtube A qualidade da live Tá deixando Um pouco a desejar Porque eu tô vendo Aqui sinal vermelho Mas aí gente Vocês correm aqui Pro Instagram Tá bom? Que eu vou dar Essa live De qualquer maneira Tá bom? Então É o seguinte Gente O grande problema Do terapeuta Que quer Se tornar Esse terapeuta De nível mediano Que quer se tornar Um grande terapeuta Está Principalmente Na Anamnese Principalmente Na anamnese E tem alguns Pontos Específicos Dessa Anamnese Que eu vou falar Pra vocês Agora Onde você vai Perceber Que por que Você afinal É esse terapeuta De nível mediano Por que Veja bem O que O que acontece Com você Na sua clínica Que não deixa Você Tratar 100% Dos seus pacientes Que seriam Estes problemas Como por exemplo Olha Eu listei aqui Seis características Mas Podem ser mais Tá? Eu listei algumas Que eu considero Os principais Problemas Das pessoas Dos terapeutas Aqui no Brasil Então eu quero ajudar Você A conseguir Superar esse problema Tá? Eu quero ajudar você Estou te enxergando Aqui É você Porque são coisas Simples E aí a gente Vai analisar Junto Tá bom? Por exemplo Você Terapeuta Que não Observa Vocês estão vendo O meu cursor Ali? Ó Dá pra ver o cursor? Quem tá aqui no YouTube Fala aqui pra mim Se dá pra ver O cursor Quando eu passo o cursor Aqui na Na tela Se dá pra ver o cursor Dá? Dá pra ver o cursor? Só responde Aqui pra mim Tá bom? Mas então vamos lá A gente vai falar Sobre este primeiro Terapeuta Essa primeira característica Você Terapeuta Que não observa O paciente Assim que ele Entra na sala Você Terapeuta Que não observa O rosto Do paciente Você Terapeuta Que não observa O espírito Do paciente A gente vai falar Sobre cada uma Destas coisas Tá? Em breve Tá bom? Você Terapeuta Que não se concentra Durante A palpação E a gente já vai falar Sobre isso Você Que só Sabe fazer Anamnese A partir Da ficha De anamnese Ok? E você Que só escolhe Os acupontos A partir do protocolo Gente Olha só De seis características Três Estão relacionadas Ah é Agora sim Verdade Obrigada aí gente Pelo feedback Tá? Vocês Vocês Só Vocês E nós Né? Posso me colocar Aqui também No início Da carreira Né? Quando a gente Achava que Observar Não era A parte principal Da anamnese Porque existem Os quatro pilares Da anamnese Né? Existe a palpação A olfação E a ausculta A observação E a anamnese Que é o questionamento Tá bom? Então Olha aqui Palpação Tem a ver com pulso Isso também é um aspecto Muito interessante E muito importante Da medicina chinesa Né? A gente vai falar um pouquinho Sobre isso nessa aula também O acupunturista mediano O que ele faz Na palpação Como será Por que será Que ele até inclusive Até hoje Não consegue pegar pulso direito Certo? A gente vai falar A gente vai citar o que? Desses quatro pilares Da anamnese Do diagnóstico Né? Na verdade Do diagnóstico Da medicina chinesa Isso tudo aqui É anamnese Né? Este é tudo Né? Porque ó Você vai palpar o pulso Vai palpar partes do corpo Você vai cheirar Vai auscultar Você vai observar E você vai fazer O questionário Tá? Então quando eu falei Aqui anamnese Na verdade Isso tudo aqui Faz parte da anamnese Né? Dessa coleta De informação E o questionário Também é muito importante A gente sabe Que é importante Né? Então quando eu falei Aqui ó Quando eu falei Que é de seis características Do terapeuta mediano Três estão ligados Com anamnese Na verdade Eu cometi um equívoco Que não é bem anamnese Mas com a observação Que é uma das características Da anamnese Porque vocês vejam Que eu tô falando aqui De palpação E da ficha também Então De seis características De seis características Do terapeuta mediano Aquele terapeuta Que não consegue Tratar 100% Com eficácia Os seus pacientes Cinco estão Na anamnese Então a gente tem Problema aí Tá? E aí o que acontece A gente pode sanar Esses problemas Com essa aula aqui Que eu vou dar agora Pra vocês Tá? Vamos entender Onde é que a gente Peca E é por causa Deste pecar Né? Deste pequeno detalhe Que a gente não consegue Resultado eficaz Com o nosso tratamento Então vamos lá A gente vai começar A falar aqui ó Jankhi Wangjian Jankhi Wangjian Tá? Que é o que? A observação De todo o corpo Tá? Lembra ali ó No slide anterior Que eu falei pra vocês A gente tem Seis características Três estão ligadas A observação E a gente não tá Observando direito A gente tem que observar Durante essa consulta aí Que você faz Com o seu paciente Então a gente aprende Na China O seguinte Tá? O que que é? Você tem que observar O corpo todo Do seu paciente Do fio Do cabelo Até a ponta Das unhas Do dedo Do pé Tá? Então isso é Observar O corpo todo Aí existem vários detalhes A gente vai falar Sobre alguns Mais importantes Que eu acho Que vai definir A qualidade Do seu tratamento Tá? Então olha aqui A observação Do espírito A observação Da cor Do rosto Cor normal Cor normal Pra você saber Qual é a cor doente Você tem que saber Qual é a cor normal Porque aí você tem que ter O parâmetro De comparação Cor do rosto Principalmente Mas cor de todas As partes do corpo Cor das unhas Cor de todas As partes do corpo Todas Claro que nessa live Eu não vou entrar Em detalhes Porque eu não estou Dando aula De anamnese Pra vocês Então eu vou só trazer Alguns dos Principais problemas Tá? Então Diferentes cores Vermelha Verde Amarela Preto Branco Azul Formato do corpo Postura Fezes Urina Observação Das partes Do corpo E por fim Observação Da língua Então a gente sabe Que a língua Faz parte Deste Pilar da anamnese Que é a observação Tá? Então A gente observa O corpo inteiro Daqui do cabelo Até a ponta do pé E por fim No momento Que a gente está fazendo A anamnese Aí você observa A língua E pega o pulso Tá? Normalmente A gente deixa Para o final Quer fazer no início? Pode fazer no início Também Tá bom? Fica a seu critério Você pode escolher Eu Às vezes faço no início Às vezes faço no final Como eu defino? Em que hora eu observo a língua Ou pego o pulso? Porque depende Eu, Karine Tá? Depende do que aquele paciente Vai me falar No momento inicial Da consulta Se ele chega Se ele chega E as primeiras frases dele Já definem Na minha cabeça Uma síndrome típica Por exemplo Olha Eu vim aqui Por quê? Eu tenho Em som Eu falo assim Olha Eu tô aqui Né? Ele vem com uma queixa principal Por exemplo Diarreia Aí ele fala assim Ah, eu tenho diarreia Com alimentos Que eu enxergo alimentos Nas minhas fezes Eu sinto distensão abdominal Passo super mal Logo depois de comer Não me sinto bem E não tenho muito apetite Vamos supor Que ele cai Na minha cadeira E já fala logo isso Eu Poxa Isso aí é deficiência Do tido baço Então eu paro tudo E pego o pulso E observo a língua Porque eu quero Confirmar na minha cabeça Se aquilo que eu pensei Com este pouquinho De palavra Que aquele paciente me deu Bate com o que eu tô pensando Será que é isso mesmo Que eu tô imaginando? Por que eu fiz isso? Por que eu faço isso Neste exato momento? Ou seja No início da consulta Porque se aquela minha suposição Se confirmar Presta atenção Que eu vou falar um negócio aqui agora Se aquela suposição confirmar O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou até voltar aqui no slide Pra mostrar pra vocês Tá vendo esse slide aqui? Tá vendo essa parte aqui Número 5 Número 5 aqui Desse item De porque a gente é um terapeuta mediano Tá vendo aqui Só sabe fazer anamnese De acordo com a ficha Então eu vou adiantar Então eu vou adiantar Eu vou chegar lá atrás Nesse item 5 Desse terapeuta de nível mediano Então quando eu percebo Logo no início da consulta Eu pego o pulso E aquela minha suposição É confirmada Porque eu já pego o pulso E a língua logo no início da sessão O que acontece? Você acha que eu preciso Seguir uma ficha de anamnese Com todas as questões Inimagináveis Que existem nessas fichas de anamnese Que eu já vi aqui no Brasil Você acha que eu preciso Perder todo o meu tempo Perguntando tudo o que está naquela ficha? Você acha Vocês que estão aqui me assistindo Você acha Que este seria o procedimento ideal? Ou se logo no início da sessão Eu tenho tudo o que eu preciso Para confirmar Ou quase tudo, né? 90% ou 80% Do que eu preciso Pulso e língua E três frases que o paciente falou Que já me Que é quase tudo Que eu preciso Para confirmar Que aquele paciente Tem deficiência do tido basso Você acha que eu preciso Fazer ele gastar 20 minutos 30 minutos Para sair por aí Respondendo um monte de perguntas Que não vai ter Nada a ver Com o que ele tem? Respondam aqui pra mim Respondam aqui pra mim No YouTube Quem acha que sim E quem acham que não Então eu quero agora Todo mundo respondendo Aqui no Instagram também Quero agitar Este bate-papo aqui Tá? Porque senão eu fico Falando aqui E eu fico empolgada E eu quero passar Tudo pra vocês E vocês ficam só ouvindo E eu preciso Dessa interação Você acha a resposta É sim ou não? Quem responder Pra mim agora Vai ter resposta minha Daqui a pouco De qual seria a atitude correta Tá? Isso tudo gente Embasado Em coisas que eu faço Já há 10 anos Desde que eu voltei Da China E da forma como eu aprendi Meus professores Eles me falaram Isso que eu tô falando Pra vocês agora Meus professores chineses Me falaram Com as bocas Com essa mesma boca Que eu tô comunicando Com vocês Então eles manifestaram Em palavras Isso que eu vou falar Pra vocês Que é justamente isso A resposta é Não 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 Gente Um paciente Ele vai saber Se você é um bom Terapeuta Ou não Dependendo do tipo De pergunta Que você faz Pra ele Se você começa A vir com um monte De pergunta Nada a ver Naquela situação Ele vai falar Pô esse cara Tá fazendo um monte De pergunta Que não tem nada a ver Às vezes Pode não ter nada a ver Porque ele não entende Muito de medicina chinesa Ele vem com dor de cabeça E você pergunta Pra ele Se o intestino dele Funciona bem Pode ser que ele Não ligue Uma coisa À outra Né Certo Mas aí nesse momento Também você não precisa Se preocupar com isso Agora Você ficar Trinta minutos ali Perguntando Um monte de coisa Nada a ver Gente Isso é desgastante O paciente Naquele momento Naquele exato momento Ele vai ver Que você Não é um Terapeuta Experiência Que ele vai ficar Assim Meio desconfiado Entendeu Então gente Eu já tô me antecipando Aqui ó Eu já tô Explicando Já caí lá Eu falo que essa live Aqui é espontânea Eu começo a falar Coisa que vem na minha cabeça E eu já adianto o assunto Gente Não precisa Seguir a ficha De anamnese Ela pode até Ser um roteiro Pra você Mas a medida Que você Vai ganhando Experiência Você pode Criar outras Perguntas Que não Estão lá dentro Não cabe Todas as perguntas Que você Precisa fazer Pro seu paciente Dentro da ficha De anamnese E nem todas As perguntas Que estão Na ficha De anamnese São necessárias Serem feitas Entendeu Então já tô aqui Já tô aqui Nesse item 5 Tá Então Vamos Vamos ser Terapeutas De nível elevado Claro que isso Vem com a prática Clínica Com a experiência Com a observação De outros mestres Outros professores Que você acompanha Que vai estar Te ensinando Isso que eu tô Te ensinando Com o tempo Você vai entender Que não são Todas as perguntas Que você precisa Fazer pro seu paciente Tá bom Então Gente Voltando Você Entendeu Eu pego a língua E eu pego o pulso E vejo a língua No início da sessão Quando Quando eu sinto Que sim Quando eu sinto Que vai valer a pena Naquele momento Eu pegar pulso e língua E aí Confirma a minha hipótese Gente Nesse momento Com hipótese Confirmada O que que eu vou fazer Com a minha ficha De anamnese Eu vou pular Um monte De perguntas Um monte de coisa Eu não vou perguntar mais A não ser aquilo Que eu preciso Só pra Ter 100% De certeza De que ela tem Deficiência do tido basso E perguntar Alguma outra coisa Que vai me fazer entender Se ela tem Alguma outra síndrome Concomitantemente Né Porque a gente sabe Que o paciente Ele tem Duas Três síndromes Ele nunca Vem só Com síndrome De deficiência Do tido basso Tá Aí conforme Ele vai Ele vai Respondendo Pelo pulso Pela língua Que eu já Peguei naquele início Da sessão Aí eu pôr Além de deficiência Do tido basso Ele tem frio interno Então eu pergunto Assim Eu vou direcionando Porque é provável Que ele tenha Por causa de alguma coisa Que ele soltou pra mim ali Naquele questionário Que eu fiz com ele Que eu fiz pra ele Entenderam gente Então Nada de seguir ficha E ficar perguntando À toa Coisa que não tem nada a ver Isso é o terapeuta De nível mediano Tá bom Olha Se eu falar pra vocês Que quando eu cheguei Aqui no Brasil E eu vi Que aqui As pessoas usavam Fichas de duas Três páginas Pra tratar Pra atender aquele paciente Eu Não entendi Eu juro que eu não entendi Eu falei Que que é isso Olha a ficha Que que é essa ficha Que cheia de pergunta Cheia de coisa Que esse monte de coisa Nessa ficha Eu fiquei assim Por quê Como é que é a ficha de anamnese Da medicina chinesa na China Não tem nada Não tem nada Acredita em mim? Não tem nada Então tem sim A parte de dados pessoais Do paciente Seu nome Idade Nome do pai Nome da mãe Queixa principal História Aí tem assim ó Histórico da doença atual História da doença pregressa História da doença atual Um pedaço de folha em branco Tá E só Não tem espaço pra pôr pulso Não tem espaço pra pôr língua Não tem espaço pra pôr nada Você E aí gente Aí a gente aprende lá na China A fazer A pegar o histórico do paciente Direitinho Você vai E é super sucinta Tá Só tem uma folha Uma folha só O primeiro espaço aqui em branco Depois você vai anotando as outras sessões Mas o histórico O histórico da doença atual É apenas uma página Meia página Porque no início tem todo o conteúdo dos dados do paciente Então ela é muito resumida Muito resumida E muito simples Tá bom? E olha Eu juro pra você que funciona E fica muito simples de olhar De ler E entender o que aquele paciente tem Não precisa detalhar tanto Tanto Claro Eu cheguei aqui no Brasil E eu entendi Que as pessoas gostam de detalhar mais Eu entendi Que o paciente também gosta de falar mais E ele fala muito Então Você aproveita E pode anotar Tudo aquilo que o paciente Tá falando pra você Mas na hora de você fazer O raciocínio Gente Quem me segue sabe Que eu ensino direitinho A fazer o raciocínio Quem tá lá no meu curso De diferenciação sindrômica Já aprendeu a fazer o raciocínio direitinho É simples É aqui Quatro linhas Cinco linhas no máximo Pra você fazer O raciocínio Da medicina chinesa E é esse pedacinho Que tá lá embaixo Que você precisa Pra tirar o seu diagnóstico Correto Não vai importar Fazer aquele monte De ficha com um xizinho Ah você gosta mais de frio De calor Ah que sabor você gosta Mais azedo Mais amargo Mais ácido Às vezes não precisa Às vezes não precisa perguntar Não precisa perguntar Isso pra todo mundo Quando que você precisa perguntar A menos Que você Seja uma pessoa Que vá Hum Eu acho que nem nessa situação Eu ia falar assim Que você lida muito Com dietoterapia Nem nessa situação Tá bom gente Então É sério Isso aqui Eu aprendi com meus professores A minha professora De mestrado Na China Uma vez Ela me disse isso Com estas palavras O paciente Ele entende O seu nível Quando Você pergunta Pra ele Só o que é necessário Aí ó gente Vamos dormir Com essa frase Hoje né Vamos dormir Se você É um terapeuta Com nível elevado Então a gente Vai perguntar Só o que é necessário Tá bom Então gente Olha aqui ó Etapa né Característica número 5 De um paciente De nível mediano Já tá explicada Tá bom E aí a gente Vai voltar aqui Quando eu tava falando Que a gente vai ter As três primeiras características Desse terapeuta De nível mediano Que estão relacionadas Aqui com a Observação Gente Observação Na anamnese Vamos falar um pouquinho Sobre isso Quão importante é Você observar Seu paciente É super importante A gente Às vezes Acha que Só observar a língua E pegar pulso E perguntar Aquela fichona De anamnese É importante E esquece A ficha de anamnese Olha Eu te garanto Que se você Observar mais E às vezes Perguntar menos Capaz Que você Consiga Obter Resultados Inclusive Ainda melhores Tá Então olha Quando um paciente Chega pra você Você tem que Observar A constituição Física Do seu paciente Tá De uma forma Geral Se ele é uma Pessoa forte Se ele é uma Pessoa magra Débil Tá Se ele Por exemplo O constitucional dele Se é mais in Ou se é mais iam Aí eu vou falar Um pouquinho Sobre isso Aqui no slide Eu coloquei A gente tem que Observar A postura Em movimento E as posturas Estáticas Gente Olha o tanto Que isso fala Pra você Como é que Seu paciente Para ali Na sua cadeira Na sua frente Pra conversar Com você Ele fica corcunda Ele fica com as costas Eretas Como é que ele se senta Ele se senta Assim Posicionando Querendo te olhar Nos olhos Te encarando Assim Com uma postura De vitalidade Ou ele fica Cabeça baixo Isso tudo é só Observação Porque aí Se eu for falar Da ausculta Qual que é Qual que é O som Da voz Daquele paciente É uma voz alta É uma voz baixa Como é que é Uma voz estridente Eu Olha eu Eu Minha voz é baixa Minha voz é baixa Eu falo manso Eu falo suave Tem gente que até Tem raiva Sabe Porque tem gente Que não gosta de gente Que fala igual eu Assim Mansinho Mas gente Eu não consigo mudar Porque o meu ti do pulmão É fraco É fraco Eu nasci com o ti do pulmão fraco É minha característica Eu sou metal Meu ti do pulmão é assim Eu não consigo impostar a voz Impor a voz Eu não sou tenor Não tenho essa voz grave Daquela pessoa que chega falando alto Gritando Fala baixinho Mas mesmo assim Mas mesmo assim O baixinho dela Ressoa nos quatro cantos Minha voz não é assim Se eu dou aula Uma hora Duas horas de aula Eu traduzo Duas horas Minha voz já começa a falhar É meu Característica Minha Essa coisa Pele branca Esse negócio Eu sou metal Eu sou metal Mesmo Minha característica Entenderam? Tá? Mas Mas É o meu Constitucional Eu não preciso tratar isso mesmo Porque não tem tratamento Esta sou eu Eu nasci assim Ok? Tá bom? Então é isso que a gente tem que avaliar O paciente Ele é assim Porque é o constitucional dele Ou é porque ele tem algum problema de saúde Entenderam? Então a primeira coisa A gente tem que definir O que a gente está observando É o constitucional Ou é alguma alteração E como é que você vai saber se é alteração? Porque você vai observar ele Todas as sessões que ele vem Será que vai mudar aquele tom de voz dele? Não Talvez não vá mudar Você pode inclusive perguntar Ah, mas a sua voz é sempre baixinha assim Ou você pode só observar E você vai entender ele como um todo E vai ver que ele fala baixinho Mas ele está com a costa ereta Ele tem a voz baixa Mas ele tem um olhar vivo Então aquela voz baixa dele Não é porque ele tem deficiência do ti Não é por causa do problema de saúde dele Que a voz dele é baixa Apesar da minha voz ser baixa Eu tenho um corpo bom Eu ando ereta Um olhar vivo Cognitivo Então essa minha voz baixa Que é irritante para algumas pessoas É normal Entenderam? Então não vai fazer a diferença Não vou conseguir mudar Vocês entendem isso? Quanto que é importante para a gente? Isso define a gente como terapeuta Você é um terapeuta De nível elevado Que consegue observar este pequeno detalhe No seu paciente? Vamos lá Vamos pensando Todo mundo pensando Tá bom? Olha aqui Eu vou seguir aqui Uma colinha aqui Que eu tenho Que eu peguei do meu livro O meu livro De diagnóstico em medicina chinesa Então eu junto Por isso que eu falo Tudo que eu trago aqui na live Para vocês Gente É minha observação Da minha prática clínica Também Quando eu seguia meus professores Lá na China Que eu tenho memória até hoje Coisa que eu anotava sempre E do meu material Que eu trouxe também lá da China Do material que eu utilizava lá Quando eu aprendi medicina chinesa Tá? Então vou aqui Porque tem muita coisinha aqui Nessa minha colinha Tá? Aí ele fala aqui Na colinha A gente tem que observar Os quatro pilares do diagnóstico São extremamente importantes Ah! Pulso é importante? É importante Gente Mas não é menos importante Que a observação Tá? Então Gente Você aqui Nós Terapeutas de nível mediano Observar Observar Se você observar mais Na hora de pegar o pulso Eu te garanto Você vai ter muito menos dificuldade Porque só de observar Você já vai ter Entrado naquelas Suposições Olha Eu acho que ele tem Tal pulso Tal pulso Uma professora minha A minha professora de mestrado Pra vocês verem Ela sempre falava assim O paciente Lá na China Você tá numa salinha Uma mesa Uma mesa isolada Na prática clínica De fitoterapia Não tem maca Porque é só fitoterapia Não tem maca É assim Lá na China Você tem um médico Acupunturista E você tem um fitoterapeuta O fitoterapeuta Não faz acupuntura E o acupunturista Não prescreve Às vezes Às vezes Tem alguma clínica Assim Que o acupunturista Prescreve Tá Olha só Olha o que eu tô falando Às vezes Em algumas clínicas Por isso que eu falo Você que já foi pra China Que só viu O hospital grande Que eles fazem questão De levar a gente Naqueles hospitais Imensos Maravilhosos De medicina chinesa Mas existem ambulatórios Pequenos de acupuntura Bem pequenos Assim Três, quatro salas E esses são muito interessantes Porque lá estão os médicos Mais tradicionais Então É Isso que eu ia falar Nesses ambulatórios Você tem lá Acupunturistas E fitoterapeutas Na sala Do fitoterapeuta Não tem marca Fitoterapeuta Não faz acupuntura Na sala Do acupunturista Tem uma mesinha Ele prescreve E ele faz acupuntura Tá Então O acupuntor Na China Ele é um pouquinho Mais prendado Assim Nesse sentido Tá Porque ele sabe Fazer as duas coisas O fitoterapeuta Ele só prescreve Agora eu pergunto Pra vocês Por quê? Vai lá Responde pra mim também Eu quero saber Quem é que tá assistindo aqui Que entende Que me Que Por favor Responda pra mim Na sua cabeça Por que o fitoterapeuta Só prescreve E o acupuntor Ele tanto faz acupuntura Quanto prescrição Tá Vou esperar a resposta Aqui De vocês Então Essa minha professora De mestrado Ela falava o seguinte O paciente Como eu ia explicando Quando eu entrei Nesse detalhe aí Sobre como é que é O atendimento Lá na China E tal Você tá sentado Minha professora De mestrado Eu fazia fitoterapia Então minha clínica Meu mestrado Na prática clínica Era só isso Era uma sala Com uma mesa Não tinha maca Então o paciente Vem entrando A mesa fica no fundo Da sala Quando ele virava Na porta E o professor E os alunos todos Sentados À volta dela Tá Aí a gente Já assim Tá Observando O paciente chegar Tá Tá Olhando assim De cima em baixo Encarando o paciente Então ela dizia O seguinte O paciente Desde o momento Que ele entra Na sua sala Você observa Ele como um todo Aqui ele já é Você bate o olho E olha Chinês Bate o olho Ele já Já manda Meu Deus Essa pessoa Ou tem deficiência Do tito básico Ou tem excesso de iam Ou tem frio interno Só de observar Ele entrando Assim Você fica com a ideia Na cabeça Claro que depois Você vai De acordo com o resto Da anamnese Ver se aquela Suposição sua Tava certa Ou tava errada Gente Mas o que eu tô falando Aqui é o seguinte Quando vem um pensamento Na sua cabeça Você fisga Aquele pensamento E tenta Construir a sua Linha de raciocínio A partir daquela Primeira hipótese É assim que faz É assim Que você vai Criando toda A sua linha De raciocínio Desde que o paciente Entra na sua sala E por isso E por isso que você Não precisa De ficha De anamnese Você pensou Alguma coisa Porque você Observou aquilo No seu paciente Prende esse pensamento E aí você vai Vai a partir Daquela sua Primeira suposição Vai criando A sua linha De raciocínio No sentido De Confirmar A sua tese Ou de Se a sua tese For Desclassificada Aí você já Constrói Aí você Ok Não era aquilo Que eu tava pensando Ah, mas Aí ele falou Outra coisa Ou você Observou outra coisa Aí você Prende aquele pensamento E as suas perguntas Vão ser em cima Daquela tese Daquela hipótese Que você Construiu Dentro da sua Cabeça E aí você vai Criando tipo Uma linha do tempo Mesmo Que só você Entende É assim Tá bom Então por isso Que eu falo Você vai Observar O seu paciente A sua postura Dele Em movimento Tá E vai observar As posturas Estáticas Estática Tem a ver Assim com Quando ele Senta Sentou Ereto E tudo mais Tá Cruzou a perna Não cruzou a perna Outra coisa Que um paciente De nível mediano Não consegue Definir E o paciente De nível Elevado Define O paciente Fica se mexendo Já pensaram nisso? Já observaram isso? Seu paciente Fica se mexendo Ou ele fica parado Ele põe as mãos É uma pessoa calma Ou é uma pessoa agitada? Sabe paciente Que fica trocando a perna Fica balançando a perna Mexendo a perna Tá toda hora Mexendo em alguma coisa Num paraqueto Que esse paciente Que num paraqueto Ele tem o que? É uma síndrome de Calor? Ou é uma síndrome de frio? É uma síndrome E é uma síndrome de frio? Ou é uma síndrome de frio? Gente, pequenos detalhes Que são extremamente importantes Tá bom? Deixa eu ver aqui Se alguém respondeu pra mim Depende da escolha Da pessoa com que ela quer trabalhar Olha, Carlão Obrigado por ter respondido Tá? Porque não é bem isso Não Sabia? E eu fiz a pergunta E uma pessoa aqui Respondeu pra mim E é legal Porque eu quero trazer isso aqui Pra vocês Porque eu acho uma curiosidade Extremamente interessante Olha Porque o fitoterapeuta Só faz fito E o acupuntor Ele faz prescrição E acupuntura Bem simples A fitoterapia Ela é Muito mais Completa A fitoterapia É um sistema Muito mais Eficaz E muito mais Completo Do que a acupuntura Essa é a primeira resposta Tem uma outra resposta Na China O fitoterapeuta Ele é Ele tá Acima do acupuntor O acupuntor Tá aqui O fitoterapeuta Tá aqui Tá? Em termos de Valor Profissional Em termos de Reconhecimento Profissional Então O fitoterapeuta E por que isso? Por que? Fitoterapia Ela é Mais difícil Tá? Gente Nossa Dá vontade de falar Um monte de coisa Aqui sobre fito Agora Mas Vou segurar Não vou falar não Porque não é o tema Da live Mas Eu vou Só terminar Esse pensamento A fitoterapia Ela é mais difícil Tá bom? Muito mais difícil Então Quando você estuda Medicina chinesa Na China Um chinês Tá? Um chinês que formou Em fito E um chinês que formou Em acupuntura Porque assim A graduação Todo mundo entra Em medicina chinesa Os meninos lá Os chineses Prestaram vestibular E na hora que Prestaram vestibular Os que tem Maior Pontuação Vamos lá Enem Todo mundo passou Em medicina Só que os primeiros Colocados Vão todos Pra turma De fitoterapia Os últimos Colocados Vão pra turma De acupuntura Olha a novidade Que eu tô trazendo Aqui pra vocês Por quê? Então Quer dizer Os alunos Da acupuntura Eles são mais Assim Frustrados Frustrados Por quê? Eu perguntei Pra maioria Dos meus amigos Que faziam acupuntura Comigo Eles Tavam lá Porque não tiveram Pontuação suficiente Pra entrar em fitoterapia Entenderam? É a segunda opção Acupuntura É a segunda opção Então Você Que estuda na China Você é um chinês Você estudou Pra fazer fitoterapia Você entende Que ele não vai Fazer acupuntura? Por quê? Ele é fitoterapeuta E outra A fitoterapia Eu tenho Torcicolo Ou eu torci o pé Ou eu fiz Ou eu tenho Uma síndrome Do intestino Inflamável Ou eu tenho Enxaqueca Eu posso tratar Isso tudo Com fito Eu não preciso Entrar com acupuntura Mesmo Pé inchado Sabe? Eu virei o pé Eu tô com Um edema Local Eu posso Tratar com fito Então o fitoterapeuta Ele não precisa Usar acupuntura Ele trata tudo Acupuntura Gente Desculpa Trazer essa informação Aí pra vocês Mas acupuntura Ela é boa Sim Ela trata tudo Trata tudo Sim Mas tem coisa Que fitoterapia Trata melhor Tem coisa Então por exemplo Depressão Eu posso tratar Depressão Com acupuntura Mas se eu usar Acupuntura E fito O resultado Vai ser mais rápido Tá bom? Então tem acupuntor Que usa das duas coisas Agora eu vou te falar Uma coisa Aquele acupuntor Que prescreve Ele não tem Uma prescrição Tão excelente Quanto um médico Fitoterapeuta Tá bom? Porque na verdade Ele é acupuntor Então é o que eu estou te falando Ele entrou na segunda opção Ele se formou em acupuntura No curso de graduação Você aprende também a fito Eu aprendi fito Eu era da turma da acupuntura Mas não é porque Foi a minha segunda opção Eu quis estudar acupuntura Tá bom? Só que na acupuntura A gente aprende fito também O pessoal da fito Aprende acupuntura De forma assim Em porcentagens trocadas Vamos lá O pessoal que estuda Fitoterapia na China O chinês Na graduação na China Eles estudam a fitoterapia 70% E 30% de acupuntura A gente da acupuntura Estuda 70% acupuntura E 30% fito Então eu estudei fito Bastante também Só que Você entende Que eu estudei muito menos? Então Lá na China Se eu fosse Trabalhar lá na China A fito que Os meus professores Acupunturistas Que prescreviam Não era Ai como que fala Uma palavra Não era tão assim Exuberto Tão Excelência Sabe? Não era uma fórmula De excelência Mas gente Era uma Puxa fórmula Também na China Entendeu? Em comparação Com o que a gente Faz aqui no Brasil Com essa fitoterapia Que todo mundo Aprende aqui no Brasil Que a gente Prescreve o que? A gente prescreve As patentes Bem básico 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 Porque a gente Não tem as fórmulas A gente não tem as plantas Para prescrever Daquela forma Então eu não estou denegrindo O acupunturista na China Não Ele prescreve a fito Mas Com muito menos Excelência Do que um Médico Fitoterapeuta Que só faz aquilo Então ele dedica A vida dele Para estudar Aquelas fórmulas Ele só lê Livro de fórmula Se você perguntar Acupunto para ele Capaz que ele nem Lembra mais Entenderam? Mas ele é um exímio Prescritor de fitoterapia Tá? Então essa é a resposta Tá bom gente? E eu Eu acho Muito interessante Saber disso aqui tudo É por isso que eu trago Isso aqui Para vocês Tá? E que tem a ver Também aí Com o nosso tema Da live Então um terapeuta De nível elevado De nível mediano A gente pode falar Assim que na China O acupuntor Em comparação com o fitoterapeuta Ele tem um nível mediano E é por isso que ele Às vezes se lança a mão Na fitoterapia Mas olha Eu uso principalmente A acupuntura Aqui no Brasil Tá? Eu prescrevo também Mas eu uso Nem também estou denegrindo A acupuntura não Eu particularmente Só eu uso muito mais A acupuntura A fita é fantástica É muito boa Mas a acupuntura também Né? E aqui no Brasil A gente tem uma dificuldade Muito grande De encontrar As plantas E pedir o fármaco Pela internet E tudo mais Gente Então dentro dessa parte Aí de observação Que a gente tá falando Sobre o terapeuta De nível mediano Esse terapeuta Ele não observa O rosto do paciente Tá? E aí pelo rosto Do paciente A gente tem várias Coisinhas aqui Que a gente pode Pode discutir Aqui com vocês Deixa eu Deixa eu Ver aqui na minha Colinha, né? Então ó A observação do rosto A gente, né? A gente Vamos tornar Nos tornar Terapeutas de nível elevado Então no rosto O que você tem que observar? Os olhos O nariz O ouvido, tá? Então no rosto A gente tem que observar A cor E o brilho Principalmente Uma das características Tem várias Características Mancha Borbulha E essas coisas todas Mas por exemplo Tá escrito Nos clássicos De medicina chinesa Que o rosto Do paciente A cor Ela tá ligada Ao yin E o brilho Tá ligado Ao yin Então Quando você observa O rosto E observa A cor do paciente Você tá determinando O yin E portanto O sangue Quando você olha O rosto E você vê O brilho Você tá detectando O yang E portanto O chi Olha que resuminho Legal, né? Então Quando você olha Só a cor E o brilho E o brilho Você já sabe Como é que tá O chi E o sangue Do paciente De uma forma geral O chi E o sangue Dos órgãos e vísceras Então Uma pessoa Corada Assim Cor De forma geral Corada Não é pálida Ela tem uma cor natural Não é escura também Então Ela tem o que? O sangue dela Tá bom Agora O que a gente tá falando De cor De forma geral Então aí O rosto escuro Ou pálido Ou amarelado Como é que tá O sangue Daquele paciente E aí Você vai observar O brilho Opaco Pele opaca Nem todo Você sabe Que tem que ter Um pouquinho de óleo Assim Um pouquinho De óleo É natural Porque a pele Sem óleo Inclusive Ela resseca E envelhece Mais rápido Então O brilho Já vai dizer Pra você Como é que tá O chi Daquele paciente Tá? Então Isso aí Vem do clássico De medicina interna Do imperador amarelo Tá bom? Então tá Deixa eu ver aqui A característica O brilho É yang E a cor é yin Além disso A gente pode observar No rosto Como eu falei lá A gente vai observar O olho O nariz Inclusive A orelha Tem umas informações Aqui muito legais Que eu acho Que pouca gente sabe Aí ele fala Estou repetindo Quando você define O chi E o sangue Você na verdade Tá definindo O yin E o yang Do seu paciente Por isso que eu falo Observar Quase que resume Você pegar o pulso Se você observar Direitinho Não tô falando Que vai substituir Pegar pulso É super importante Mas você já dá Um passinho lá Pra você depois Entender o pulso Do seu paciente Lá na frente Tá? Olha No livro Do imperador Amarelo Tá escrito Várias coisas Você sabe Que a partir Do rosto A gente tem Inclusive Isso foi Um assunto De debate Também Lá no meu grupo Da primeira turma Do curso Diferenciação Sindrômica Tá? Olha Agora que tem Muita gente Aqui na live Aproveito Não tenho como Não falar Da maratona Que tá aberta Tá? A aula 2 Já tá no ar Se você que tá assistindo Agora ainda Não tá inscrito Na maratona O link da maratona Pra se inscrever Tá aqui Na minha mensagem Dos diálogos Tá fixado Então você entra lá Se inscreve E você pode ter Acesso à maratona Aula 1 e aula 2 Estão liberadas Tá? Aí a gente tem A nossa live De terça-feira passada A live de hoje Isso tudo faz parte Da maratona E fica ligado Porque aí em breve Já vou abrir A turma A segunda turma Do curso Diferenciação Que é o que eu quero Falar aqui agora No grupo Da primeira turma Houve uma pergunta Onde eu falo assim Olha Pela face Você fala Que a gente detecta Como é que tá o coração Como é que é isso? Sim Porque essa teoria Também é uma teoria clássica De uma forma geral O nosso rosto Ele tá conectado Com o coração Tá? Então quando você Eu posso falar Que se eu olho O brilho E a cor do rosto Eu vou saber O ti e o sangue Do coração Sim Tá? De forma geral Sim Então a face Ela demonstra muito O aspecto espiritual O aspecto do coração A face como um tono Mas aí a gente já vai falar Também do olhar Como é a observação Dos olhos Que tá ligado Com o aspecto Da consciência Mas também Nestes nossos Clássicos de medicina chinesa Eles definem o rosto A partir de algumas Estruturas do corpo Existem duas referências No livro Do imperador amarelo Sobre as partes do rosto Que estão relacionadas Com órgãos e vísceras Eu trouxe uma das referências Que fala o seguinte A testa Tá ligada Com o coração O nariz Tá ligado Com o braço Tá? A bochecha Esquerda Esquerda Tá ligada Com o fígado Né? Eu devo estar Trocada aí Pra vocês E a bochecha Direita Tá relacionada Com o pulmão Aí A gente tem A mandíbula Inferior Que tá ligada Com os rins Tá? Então esse aqui Tá ligado Assim Com o aspecto fisiológico Dos órgãos Então vamos lá Se você tiver Muita borbulhinha Aqui na testa Então você vai relacionar O que? Principalmente com o coração Se tiver borbulhinha Aqui no queixo Pode relacionar Com o rin Né? Então fígado Esquerdo Pulmão Direito Tá? Porque Esquerdo é Yang Direito é Yin E o fígado Ele é um órgão Yang Tá? Porque ele move O ti Pra todas as partes Do corpo E o nariz Ligado com o braço Como eu falei No livro do Imperador Amarelo Existem várias referências Você vai ler Em outro trecho Ele vai mudar tudo Ele vai falar Totalmente diferente Tá? Ele vai falar o seguinte Ó Ele fala É no mesmo livro Tá? Ele fala assim A testa representa a garganta A sobrancelha Representa pulmão O nariz Representa o coração Tá? A ponte do nariz Né? É aqui ó A raiz do nariz Representa o coração A ponte do nariz Representa o fígado Tá? Dos dois lados do nariz Representa a vesícula biliar Olha que interessante Então Aí eu te pergunto Né? Mas como é que pode Isso tudo no mesmo livro? É porque Em cada uma Dessas descrições Você tem que ler O conteúdo do capítulo Porque o conteúdo Do capítulo Vai te dizer Por que Que a face Foi dividida Daquela forma Dentro daquele capítulo Ah, então eu tenho que assumir Um ou outro mapa Do rosto Na hora de diagnosticar Você pode usar os dois Dependendo da situação Certo? Por exemplo Não existem vários mapas Da orelha Você No caso da orelha Né? Eu uso a auriculoterapia chinesa Então eu uso O mapa chinês Tem a auriculofrancesa Que tem aí algumas mudanças E tal Mas todas dão resultado Porque Elas usam Referências diferentes Para terem construído Aqueles mapas Então nada entra Em contradição Não fica criando Caraminhola aí Na cabeça não Você pode usar Uma ou outra referência Dependendo Da situação Então veja Tanto que é importante Nessa Nessa releitura Aqui Nessa outra Nessa outra área Do livro Do imperador amarelo Onde ele fala Que as abas Do nariz Representam O estômago Isso tudo É muito importante Então veja Tanto que Neste outro capítulo Do Lin Shu Desculpa Eu não tenho O nome do capítulo Mas essa Essa divisão Aqui do rosto Saiu sim Do Lin Shu Tinta Que é o pivô espiritual Ela é bem detalhada Né? Aqui ele já divide O rosto Em órgãos e vísceras Ok? Perceberam? Pois é Acabei de falar Fernando Posso trazer Essa referência Aqui para você Depois? Porque eu peguei Isso do meu livro Foi da minha apostila De medicina chinesa E não foi diretamente Do clássico A minha apostila Em chinês Tá? E então Não tinha referência lá Só fala o nome do livro Tá bom? Mas eu vou pesquisar E pode me cobrar Que eu vou trazer Isso aqui para você Gente Com relação ao olho Né? Que a gente fala assim Que a gente tem que observar Os olhos Né? O que a gente observa Nos olhos? A gente vai observar Ele te olha Nos olhos O olhar é opaco Né? Como é que Aí fala assim Ó Se os olhos Estiverem vermelhos Né? Isso pode significar Calor interno Fogo interno Né? Aquela bolsa Abaixo dos olhos Vai significar Edema Se a bolsa For escura Isso aqui Pode significar O que? Deficiência Dos rins Né? Porque a gente Tá falando de olho A gente tá falando Aqui ó De preto Né? Aquela coloração preta Aquelas olheiras Abaixo dos olhos Se os olhos Forem muito fundos Isso pode significar O que? Pode significar É Deficiência Da essência Vital Olha que legal Né? A gente que usa Acupuntura Aqui no Brasil Mas talvez Não preste Tanto atenção Aí nesses olhos Por que? Que a gente Não presta atenção Nos olhos Os olhos Dizem muito Sobre um paciente Né? Bolsa Baixo A gente presta atenção Na olheira Né? Porque a gente Pensa no aspecto Estético Mas num paciente Acamado Quem é fisioterapeuta Que tá aqui na live Agora E tem pacientes Na UTI Porque esse tipo De detalhe Ele é muito mais Interessante Quando você tem Os pacientes Hospitalizados Internados Né? Em situações Mais críticas Né? Que você vai ver Assim Aquele olhar Mais fundo Aquele olhar Ressecado Né? Essência Deficiência Da essência Vital Isso pode dizer Muito sobre Um paciente Acamado É que eu falo Assim A gente Que trabalha Com acupuntura Ambulatorial A gente não vai pegar Um paciente Assim tão grave A não ser Que você faça Acupuntura domiciliar Né? Porque se ele For realmente grave Ele nem consegue Ir até a sua clínica Né? Então você tá Tratando ele Em casa Né? Então já falei Da bolsa Baixo dos olhos Né? O globo ocular Afundado Né? Deficiência Da essência Vital Exaustão Dos fluidos Internos Né? E o globo ocular Excessivamente Protuso Não é só Hipertiroidismo Não A pessoa que tem O que? Dificuldade De respiração Então tem esse globo Ocular aí Protuso Tá? E tem uma outra coisa A gente pode observar Aqui ó No pescoço Do paciente Que tem Nódulos No pescoço Nódulos Na medicina chinesa A gente relaciona Com o que? Estagnação Do chi Tá? Então a pessoa Que tem nódulo Aqui Claro gente Não leva Pro lado Da medicina chinesa Não Não pense Em lifonodo Não pense Nada disso A gente tá falando Em medicina chinesa Tá? Então estagnação Do chi Então a pessoa Tem o que? Temperamento explosivo Tá bom? Nódulos No pescoço Aí tem o que? O vermelhidão No canto interno Dos olhos Né? Devido a calor E umidade Olha Com relação A olho ainda A pessoa Que não consegue Fechar totalmente As pálpebras Quando dorme Aí você tem que Perguntar Pro marido Ou pra esposa Ou pro filho Porque você mesmo Não tem essa percepção De que você não fecha Totalmente a pálpebra Na hora de dormir Mas Então quando você dorme E fica com um pedacinho De pálpebra branca Fica com o branco do olho Aparecendo Tá? Deficiência do chi Do baço Ok? Olha aqui Para as pessoas Que trabalham na UTI Que tem aí Essa Essa observação Dos pacientes acamados Dilatação da pupila Então também vai estar relacionado Com exaustão do chi Exaustão da essência Então aquele paciente acamado Quando você Tá na UTI Tá? Se você tá lá É porque você é um fisioterapeuta Bem ocidental Mas sei lá Às vezes você estuda Puntura à parte Por fora E então gosta De observar o seu paciente De uma forma mais holística Você já pode ter Um prognóstico Para aquele paciente Esquece Esquece Sistema nervoso central Reflexo Pupilar Nada disso Vamos focar Na medicina chinesa O que significa Isso tudo Para a medicina chinesa Olha o tanto Que é importante A gente não misturar As coisas Esquece De ficar pensando Mecanismo simpático Parasimpático Nada disso não Então o que é Essa pupila dilatada Para a gente Nós médicos chineses Exaustão Da energia vital Exaustão do T Claro Aí tem as coisas Mais fáceis Por exemplo Palidez do canto do olho Que significa o que? Deficiência do T E do sangue Aí tem aquele paciente O seguinte Ele tem um problema De saúde Seja um paciente Acamado Hospitalizado Ou aquele que vai Na sua clínica Mesmo Ele é assim Olhão aberto Aberto Olha para todo mundo Observa tudo Olhão aberto Ele é um paciente Que ele tem mais Sinal de síndrome Yang Tá Já aquele paciente Assim Que fica com o olho Para baixo Tem aversão A claridade Não gosta de abrir o olho Quer fechar com o olho fechado Às vezes nem é tão assim De gostar De ficar com o olho fechado É uma pessoa Que não gosta De olhar Para as pessoas Então veja que a gente Está falando Da parte morfológica Física E também do comportamental Do olho Então a pessoa Que não olha Meio que está sempre Olhando para baixo Sempre assim Está olhando para baixo Essa pessoa Ela tem uma síndrome In Tá Se ela não olha Para baixo É porque ela é introspectiva Ela pode estar deprimida Entendeu Que às vezes A gente prestar atenção Só Aí você faz anamnese Nessa pessoa E ela até Fala assim Que não Que ela não é deprimida Não tem Quem aqui Que já não teve Esse tipo de paciente Que você pergunta uma coisa Mas o que ele está falando Não bate com o que você está observando E aí O que você vai levar em consideração Olha a pergunta Que fica aqui Para vocês O que você está observando Tá bom É porque O que você está observando Se você tem essa experiência Se você é um terapeuta De nível elevado E observe Está fazendo essa aula Aqui Já está gravando tudo Para levar isso Para a sua clínica Pode ter certeza Que o que você está observando Está correto Então tem que saber observar Ele fala Não Ele senta assim curvado Ele não olha muito assim Diretamente para você E ao longo de Quando ele Até ele chegar até você Para sentar ali na sua cadeira Ou às vezes Na sala de espera Ele está conversando Com as pessoas Ou não está conversando Com as pessoas Mas está sempre Com o olhar para baixo Ele pode até ter Uma voz exuberante Mas ele não olha Ele não quer contato Com as pessoas Aí você pergunta Se ele é deprimido Ou tipo assim Ah você é meio triste Como que você se define Ele não Ah eu me acho Uma pessoa alegre Feliz Mas ele não demonstra isso Porque tem gente Que não assume A própria depressão Que não acredita Que seja deprimido Mas está por exemplo Com fibromialgia Que é um problema Que ele veio tratar Com acupuntura E aí você pergunta E ele fala Que não Que é uma pessoa alegre Feliz Que se dá com todo mundo Mas o corpo dele Não está dizendo isso Para você Entenderam? Então olha o tanto Que é importante A gente observar O olhar das pessoas Dos nossos pacientes Aí aqui ó Vamos lá Vamos falar aqui Inspeção do ouvido Também tem umas coisas Bem legais Por exemplo Durante a inspeção Você tem que observar A orelha Se ela é preta Escura Será que a energia Ti O Ti A energia vital Está chegando até a orelha Se a orelha é ressecada Olha que a gente não observa a orelha Não é só quando a gente faz Aurículo Que a gente tem que observar a orelha Todo momento A gente tem que observar a orelha A orelha vai falar muito Você pode não fazer aurículo Mas vai lá Corre observar a orelha Do seu paciente Como é que está a orelha dela Está pálida Pode ser deficiência do Ti Do sangue Como eu falei Ressecada Preta Devido a Quando ela está ressecada E preta Deficiência Da essência E do Ti Dos rins Olha que interessante E a inspeção do nariz Como a gente já falou Pode ter borbulha Vou dar uma dica aqui Para você A pessoa que tem Muita borbulha no nariz Vermelhão Aquele narizão de rena Inchado É uma pessoa que tem calor No estômago Calor e umidade No estômago E aí você vai Observar o nariz Mesmo gente Está branco Está vermelho A ponta do nariz Como é que está Está fria A ponta do nariz Está fria Está verde Se ela estiver fria E verde A pessoa pode estar com Porque ela pode não estar Com cognitivo Para te responder E você não tem como Perguntar para ela Se ela está com dor de barrigo Dor no abdômen Ou se ela está com frio Como é que está A ponta do nariz Está verde Esverdeada Então ela está com frio interno E dor abdominal Detalhes gente Vamos nos tornar Este terapeuta Este acupuntor De nível elevado E aqui gente Este aqui é o ponto auge Da aula Já está quase acabando Que eu quero falar Um pouquinho Sobre a observação Do espírito Do paciente Está bom Que é super importante Vou pular aqui Não vou falar muito Sobre o nariz não Mas eu vou deixar uma dica Observe bastante O nariz do seu paciente Está Se está vermelho Se tem borbulha Como que é A ponta dele Está ressecada Está quente A ponta vermelha Pode ser que ele tenha calor Muito calor interno Muita ponta vermelha Ele não pode estar Com o cognitivo Porque você não consegue Ele não consegue se comunicar Como é que está A ponta do nariz Do seu paciente E aí gente Olha aqui Com relação a Não observar o espírito Então o terapeuta De nível mediano Ele também não observa O espírito Não observa Então a gente está falando Do mediano Então a gente Nós que somos Terapeutas de nível elevado A gente tem que observar O espírito do paciente Agora Quando a gente fala Em observar o espírito Na verdade A gente está falando A gente está falando de vitalidade Com o D mesmo O D no chinês tem som de T Ok? Então essa pessoa com vitalidade É simples Sou eu É você Todos nós que estamos aqui agora Aí com o caderno na mão Anotando tudo Aprender Sim Simone Vai ficar gravada Tá sendo rápida Porque é muito conteúdo Então quem tiver curiosidade Corre lá Volta Assiste A gente anota Vai ficar tudo gravadinho Não tem problema Tá bom? Então ó Somos nós que temos vitalidade Tá? A gente tem essência A gente tem chi E essa vitalidade Ela se manifesta Principalmente através do olhar Tá? Você está me vendo? Você está me olhando? Você consegue prestar atenção Em tudo que eu estou falando? Sem a sua mente devagar Por aí? Tá? Então isso é vitalidade A pessoa que consegue Se concentrar Tá bom? Então a pessoa doente Ela pode estar com vitalidade Isso acontece quando? No início da doença Ok? Pode ser que a vitalidade dela Ainda não tenha sido Danificada Tá? Então vai manifestar Principalmente através Do olhar Tá? Então observar O espírito Gente Observa O olhar Do seu paciente Observa Aqui É pra essa câmera Observa O olhar Do seu paciente Tá bom? Então Porque o olhar Já vai falar pra mim Se ela consegue Por exemplo Se comunicar comigo Cognitivo Tudo bem Tá? Então O olhar Vai me dizer Se eu tenho Consciência plena Aí nós temos Aqui ó Shishen Tá? Shishen Shishen Então é o que? Shishen É a pessoa que Shishen Significa perder Tá? Shishen Perder Então ela Perdeu a vitalidade Ela não tem vitalidade Então o que que é Esse paciente Que não tem vitalidade? Vai acontecer quando? No decurso da doença A pessoa chega Não te olha direito Não consegue abrir o olho Tem aquele olhar Nebuloso Tá? A pessoa deprimida A pessoa que toma Muito remédio também Muita droga Sabe? Droga Droga mesmo Ansiolítico Ela fica assim Parece que tá Bobada Não consegue se concentrar direito Não te olha direito Não te olha nos olhos Né? Esse paciente A gente tem muito aqui no Brasil Porque muitas pessoas Que tomam Muito antidepressivo Remédio pra dormir Vem fazer acupuntura Às vezes fica até difícil Pra gente diagnosticar Não é verdade? Aí aqui ó Então Não tem brilho No olhar Olhar pouco ágil Então Quando a gente fala De ausência de vitalidade A pessoa também Não tem reflexo Não consegue sentar direito Não consegue andar direito Isso tudo é espírito Isso tudo é vitalidade Ela não mexe as mãos Não tem coordenação Tá? Então isso Na medicina chinesa É ausência de vitalidade A gente tem que prestar atenção nisso? Tem Mesmo pra nós Que fazemos acupuntura ambulatorial Tem paciente Às vezes que chega nesse estado Como eu falei gente Às vezes ele chega assim E você pergunta Tá tudo bem? Ele não Tá tudo bem assim Tá tudo bem Mas ele tá Ele tá com agilidade Ele tá com vitalidade No olhar O olhar vai te dizer Exatamente como ele tá E não o que ele tá falando Porque Às vezes A gente cai Nessa situação O paciente Ele não se aceita Com aqueles problemas Que ele tem Tá bom? E pra finalizar Essa parte aí Da vitalidade Eu não posso não falar Pra vocês Deste aqui ó Tia Tia Chanta Tia Significa Falso 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 Vocês que estão aqui Na live Agora Por favor Comentem aqui comigo Quem já Encontrou paciente Ou parente Que estava doente E de repente Deu aquela grande vitalidade A pessoa tava acamada E aí o que aconteceu? Ela sorriu Começou a falar sem parar Quis encontrar as pessoas Começou a contar casos De repente ficou coradinha Se levantou Tava deitada acamada Parecia que tava morrendo E aí quis sentar na cama Quis conversar com as pessoas De repente deu fome Quis comer Quem fala Por favor Dividam aqui comigo Agora Fala assim Olha eu tive já Essa situação aí E eu sei que Vocês também já sabem Que essa pseudo vitalidade Significa Né? Que que é isso Na verdade Hein? Será que a pessoa Começou a recuperar? Nossa Será que ela Finalmente Tá melhorando? Não Não Né? Na verdade Isso é uma pseudo vitalidade A pessoa Ela vem Ela fica com essa vitalidade Aí Porque é um adeus Né? Ela infelizmente Neste momento Ela tá se despedindo Né? Pela medicina chinesa A gente consegue Entender isso Como assim Né? A energia E a ian Ela Ela tá Como O yin Tá muito deficiente O ian Ele tá querendo Sair do corpo E aí a gente Manifesta Pseudo Vitalidade Né? Fica feliz Fica alegre Fica até com fome Né? Rosto corado E fica falando Tá? Mas Se você Já viu isso Você sabe Que isso pode Significar o que? Que a pessoa Tá dando adeus E ela tá Indo embora Né? Tá falando tchau Tá bom? Gente Tá tudo bem? Será que Olha que legal O pessoal comentando Aqui, né? Bom, gente E pra quase Finalizar a nossa aula A gente Eu tenho que falar Um pouquinho Sobre É... Aqui, ó Você que não se concentra Durante a palpação Gente, eu falei tanto A gente tá dando aí Uma hora de live Já passando Dá uma hora Falei tanto Você observar Se você observar Tudo do jeitinho Que eu falei pra você aí Durante essa uma hora Aí de live Você precisa pegar o pulso Sim, tá? E com certeza Agora, se você se concentrar Durante a palpação Com certeza Você consegue pegar Aquele pulso Sim E aí você Deixa de ser Esse acupunturista De nível mediano E atinge O patamar Mais elevado De acupunturista De nível elevado Que pega o pulso Com sabedoria Com consciência Que consegue Diagnosticar pelo pulso Tá? Eu aprendi assim Na China Ó O que que acontece? Quando você for pegar O pulso Não é Pra ficar achando Que você põe a mão No pulso lá Um minuto E pronto Você já sabe Pegar o pulso Não Tá? Você tem que pegar o pulso Por pelo menos Aí ó Uns cinco minutos Tá vendo que eu escrevi Aqui no slide Ó Cinco minutos Pegando o pulso Ai gente Pulso é difícil Não tem problema nenhum Você pegar o pulso Por cinco Dois Três Minutos Mais de um minuto Com certeza Tá bom? Daí você vai falar pra mim Que você não consegue pegar o pulso Claro que consegue pegar pulso Todo mundo consegue pegar pulso Todo mundo consegue aprender A pegar pulso direitinho Tá? Então põe a mão lá no pulso Outra coisa Não fica conversando Você só põe a mão lá Ó Pega o pulso lá Ok Fecha o olho Põe a mão lá Fecha o olho Nesse momento Você fala pro seu paciente Que ele não precisa falar Nesse momento Ele não tá te contando causos Ele não tá te contando Sobre a vida dele Ele tá quieto E você tá prestando atenção Na sua respiração Tá com a mão lá No pulso do paciente E fica ali ó Dois minutos no mínimo Tá? Cinco no máximo Também Não fica dez minutos lá Pegando o pulso não Entenderam? Então de dois a cinco minutos Fecha o olho Respira fundo Conta a sua respiração E se concentra no pulso Olha Eu garanto que Todo mundo que tá aqui Nessa live Agora Se fizer isso Que eu te falei Você vai conseguir Diagnosticar aquele pulso Claro que você tem que ter A teoria da pulsologia ali Toda certinha na cabeça Tá bom? Tem que ter a teoria A teoria vem antes da prática Fechou? Então gente Pulsologia É isso Não ficar conversando Com o paciente Ficar de dois a cinco minutos Pegando o pulso E pegar o pulso Antes e depois Dos tratamentos Isso aqui é muito legal Então você pega o pulso Antes Pega o pulso Depois Depois O terapeuta De nível elevado Ele faz isso Por quê? Ele quer saber Se a sessão dele Deu resultado Se foi eficiente Tá bom? Então Ah tá bom Agora eu vou perguntar Aqui ó gente Você precisa pegar Observar a língua Antes e depois da sessão? Preciso perguntar Pra plateia de novo Você precisa Pegar Observar a língua Antes e depois? Tá bom? Responde aqui no chat Pra mim Precisa ou não? Tá? Pulso Precisa Já respondi Agora eu quero saber Da língua Vamos lá Todo mundo respondendo Aqui no chat Pra mim agora E outra gente Por favor Quem tá aqui na live Comigo agora Que tá pra acabar Não posso perder A minha audiência Tem 71 pessoas Na live comigo agora Eu preciso De 70 curtidas Quero 70 curtidas aí Se tá aqui É porque tá interessante Então por favor Curtam aqui comigo E me ajudem a divulgar aí O conteúdo da live Pra todo mundo Tá bom? Quanto mais curtida Mais o YouTube Me ajuda a Difundir aí Este conhecimento Tá? E aí vem O pulso Muda né? Mas a língua Não muda Tá? Então a língua Precisa Ver Só antes Não, pois é Fernando Vocês estão falando Do pulso ou da língua? Eu vou falar aqui agora Tá? Pra encerrar a live Pra encerrar Não precisa observar A língua antes e depois A língua você observa Antes sim Mas depois A língua não muda assim Não muda assim Pode ser que ela ficou ali deitada Ela vai engolir um pouco de saliva A não ser que a sua sessão de acupuntura Dure umas 3, 4 horas Porque a língua Ela não vai mudar Em 40 minutos 50 minutos Tá? Porque ela tem a ver Com o que tá dentro do seu estômago Ela tem a ver Com o seu sistema digestivo Né? Ela vai Ela tá ligado Com outros aspectos Diferentes da pulsologia Que é imediato Tá? Um estímulo nervoso Central Muda seu pulso Agora Tem gente que consegue Controlar o pulso Só pensando Né? Se eu respirar Um pouquinho mais fundo Um pouquinho mais fundo Para ir concentrar Tem gente que concentra E consegue mudar A batida do coração Tá bom? Mas a língua não muda não Então Você tem que sim Observar pulso e língua Antes e depois Mas a língua Não precisa Quer observar? Pode observar Mas Descarto essa necessidade aí Tá bom? Tá respondido? Gente É isso aí Gente Me dá um like aí Por favor Estamos aqui nessa live Maravilhosa Com tanto conhecimento Com tanto conteúdo Bom aí Para vocês Tá? Gente E aqui ó A gente chega na ficha Da anamnese Que eu já falei muito Para vocês No início da aula Tá? Então não vou falar Sobre isso E aqui fica a pergunta Para vocês Né? Na nossa sexta característica Do paciente Do terapeuta De nível Mediano Você que tá na live Aí comigo Agora Agora Você é um terapeuta De nível mediano Ou é um terapeuta De nível elevado Para você Responder essa pergunta Para você mesmo Basta você se perguntar Você trata a síndrome Da mesma forma Eu vou usar os mesmos acupontos A pessoa que tem gastrite Duas pessoas com gastrite Ah eu aprendi Que eu tenho que usar E36 E45 Aí eu vou usar também IG11 Que ceda calor E aí Eu vou fazer sangria No ápice da orelha Veio duas pessoas Eu uso O mesmo acuponto Nas duas Por sorte De repente Uma delas Tem gastrite Porque tem calor No estômago Aquele protocolo Vai funcionar Foi sorte Não foi Foi sorte A outra Infelizmente A gastrite dela Era por outro motivo Ela tem deficiência do IN É mais importante Eu tonificar o IN Do que eu cedar o calor E aí não vai dar resultado Então esse paciente Este terapeuta De nível mediano Ele vive Na base da sorte Às vezes dá resultado Às vezes não dá E o problema disso É porque ele trata protocolo Tá bom? Não tratem protocolo Aprendam a diferenciar A síndrome Isso é medicina chinesa E como funciona A medicina chinesa? A medicina chinesa Funciona assim A gente trata A síndrome E você que está aqui na live Agora Tem interesse Quer participar do curso Diferenciação Sindrônica Sem segredo Quer melhorar O seu nível De terapia Quer ter mais resultados Na sua prática clínica Então ó Fica ligado Entra em contato Comigo Manda pergunta Pode perguntar Aqui no chat Onde você quiser Participa da maratona Que eu vou estar Falando sobre isso Com mais detalhes E aí você pode Com certeza Elevar o nível De terapeuta Mediano Para um terapeuta De nível elevado Tá bom? Gente Dito tudo isso Eu mostro Para vocês Que a gente Finalmente Chegou No final Da nossa live Quase uma hora E meia De live E eu só tenho A agradecer Cadê a Karen Que conversa Comigo aqui No chinês No chat Então eu falei O seguinte Eu sou muito feliz Por ter vocês aqui Aprendendo Medicina Chinesa Comigo Pessoas que estão Dispostas A aprender Eu estou me dedicando De coração Então aproveitem Curtam O meu trabalho Curtam o vídeo Deixem like E quem está participando Da maratona Se está gostando Das aulas Corre lá Deixe o seu comentário Lá na página Do blog Tá bom? Ontem A aula 2 está no ar A gente aprendeu um pouco Sobre o Pa 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 Significa 8 Can Significa Pa Can Significa Pilares Quais são estes 8 pilares Do diagnóstico Da medicina chinesa? Tem gente Que ensina errado Por aí Gente Tem gente Que ensina errado Então você quer saber O que significa Esses 8 pilares Como você dominar Os 8 pilares Direitinho Vai fazer você Chegar a um Diagnóstico Certeiro Então corre lá E assiste A aula Número 2 Da maratona Lembrando Lembrando que Amanhã Eu vou liberar A aula 3 Então Para quem tem interesse Fica ligado Amanhã 8 e meia Tem live Da maratona No mais Eu só posso Agradecer De novo Se esse animal Feito Então Vejo vocês Amanhã Na maratona Um